A lei que cria e extingue vagas do quadro geral de servidores é sancionada em Paranaíba. Por outro lado, a Prefeitura também dará posse aos aprovados no último concurso público. Alex Santos, nosso correspondente lá de Paranaíba, tem mais informações. Bom dia, Rúdi. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E foi sancionada na última sexta-feira a lei complementar número 148 de 2021, que cria e também extingue vagas no quadro geral de servidores do município de Paranaíba. A lei, recentemente sancionada pelo prefeito Michael Queiroz, altera as leis complementares número 046 e 051 de 2011. Essa decisão foi apreciada na sessão ordinária da última quinta-feira na Câmara de Vereadores em regime de urgência. E olha só, foram criadas 17 vagas, sendo duas vagas para o cargo de professor coordenador, seis vagas para o cargo de vigia, quatro vagas para o cargo de farmacêutico e cinco vagas para o cargo de administrador. E a posse dos aprovados no último concurso destes cargos demandará então a entrega de documentação e a realização de exames pela junta médica para que esses novos servidores tomem oficialmente posse no município. Quanto às extinções dos cargos, o município eliminou os cargos considerados não necessários no seu quadro, sendo duas vagas do cargo em comissão para professor coordenador, seis vagas do cargo de motorista de ambulância e nove vagas do cargo de dentista referências. São as extinções dos cargos. São as extinções dos cargos.